Música Olá pessoal do 100% Motor, meu nome é Sandro da Sanvel Velocitos Quero trazer uma dica bacana para vocês relacionada ao painel de instrumento da linha Chevrolet Celta, Prisma, Classic Pessoal, esse painel, ele é um painel que apresenta muito problema de deixar de marcar os instrumentos Quando a bateria do automóvel está chegando no final da vida útil dela E essa dica é muito importante pessoal, para vocês saberem se é problema de painel ou se é problema de bateria, ok? Pessoal, aqui nessa região aqui do odômetro Onde é mostrada a quilometragem total, parcial e hora A primeira sintomática pessoal de problemas de alimentação, problemas de bateria É o fato de você ajustar a hora e em tão pouco tempo a hora estar descalibrada Aí você se pergunta, mas poxa vida, eu regulei a hora, não desliguei a bateria, por que a hora está desregulada? Pessoal, essa é a primeira sintomática É que no momento da partida, quando a bateria está chegando no final da vida útil Para girar o volante do motor, motor de arranque, girar o volante do motor Ele acaba tirando energia dos capacitores eletrolíticos de dentro do painel Então essa seria uma primeira sintomática A segunda sintomática pessoal é o odômetro parcial Vocês podem ver que aqui ele acabou de mudar para 1km Se do nada pessoal, sem a intervenção de vocês, sem vocês apertarem esse botãozinho aqui O odômetro zerar Pessoal, fiquem atentos É a segunda sintomática de que a sua bateria pode estar chegando no final da vida útil Por fim pessoal, a terceira sintomática Para mostrar se a bateria realmente está boa ou não É o marcador de combustível pessoal Isso daqui passa desapercebido pela grande maioria Nesse instante, a minha máquina aqui de simulação Está indicando para o painel uma quantidade aproximada de meio tanque O correto pessoal, é quando vocês viram a chave de ignição do carro de vocês Se tiver, vamos imaginar aqui, em meio tanque No momento da partida, da ignição Ele não pode pessoal, cair a zero Para depois voltar Eu vou tentar fazer essa simulação aqui Para exemplificar o que acontece lá Que não deve acontecer Vou desligar aqui a ignição E vou ligar de novo Está vendo aqui pessoal O ponteiro ele reseta Ele cai ao zero E depois retorna Não pode pessoal Um painel de instrumento Funcionando de acordo E com uma bateria boa No momento da partida O ponteiro não pode sair do local Não importa se está em um quarto, meio tanque Três quartos ou tanque cheio Na partida Ele tem que permanecer exatamente na mesma posição Deu partida pessoal O ponteiro caiu a zero E subiu Sintoma de que a bateria de vocês Está no final da vida útil Então pessoal Qual é a minha dica para vocês Para evitar um gasto desnecessário Trocar a bateria desnecessariamente Procure o seu profissional Da sua confiança O seu eletricista Existe equipamento para tudo pessoal Vai lá no seu eletricista Ele vai colocar o aparelho Ele vai medir o CA da bateria E um detalhe pessoal Não adianta colocar a bateria Para dar carga lenta Ou carga rápida Não resolve pessoal É bateria que chegou ao fim É bateria nova Ok pessoal E se O seu eletricista Entender que a bateria Não tem nenhum problema Procure um instrumentista Da sua confiança A Sunvel está à disposição de vocês Tem o telefone aí logo embaixo Vocês entram em contato comigo A gente remove o quadro Do instrumento do local Traz para a bancada E faz uma simulação individual De cada relógio Ok pessoal Essa é a dica Da Sunvel Velocímetros Pra você